Quando a gente conheceu Semente, a gente nem sabia direito os desafios que nós tínhamos. Pela inexperiência, a gente tinha uma série de dúvidas sobre que caminho seguir. A gente estava num momento crítico da empresa de, cara, a gente estava rodando há um ano e dizendo, cara, a gente ainda não encontrou um modelo de negócios aqui. Então a gente estava com muita expectativa, muito disposto a aplicar tudo que estava sendo oferecido ali para realmente chegar no resultado, que era o que a gente queria, que era enxergar um modelo de negócios viável. A gente coloca na rua para executar coisas que a gente tem praticamente metas para cumprir ali dentro, metas de crescimento, metas de aprendizado de mercado e ela dá isso para a gente. Não é só o conhecimento, é a prática mesmo. Na verdade, a Semente nos ajudou a descobrir e explicitar para nós e para outras pessoas qual é o real valor do nosso negócio e nos ajudou a poder contar essa história. A gente entrou no programa da Semente com um cliente, acredito, só na base. Depois, acho que no final de 2015, a gente já tinha 42 clientes. Mudou muita coisa, né? A gente nessa época tinha só os quatro fundadores na empresa trabalhando. hoje a gente tem 12 pessoas já na equipe. Conseguimos sair de lá com uma visão de futuro muito promissora e essa visão, então, nos possibilitou receber duas propostas de investimento. A gente está caminhando e esse é realmente nosso sonho de ser a maior plataforma educacional do Brasil. A gente sentou junto com o pessoal da Semente, definimos esse é o momento da gente buscar. Fizemos um plano, executamos o plano, executamos o plano e no final do ano deu certo. Bom, acho que um grande diferencial da Semente é a equipe, que é extremamente competente. O pessoal domina muito bem as coisas que eles estão passando para a gente. Só a Semente conseguiu dar para a gente a visão de mercado e o que a gente precisava para poder se manter no mercado hoje. Além de um grande exemplo, quando você está em contato com os empreendedores da Semente. A Semente tem autenticidade. A Semente busca a verdade nos negócios. Eles foram amigos, foram mentores. Eu acho que a Semente é um agente propulsor da cultura empreendedora e empreendedora no nosso ecossistema.